E que é assim ó Aperta a buceta com o pau adentro Aperta a buceta com o pau adentro Aperta a buceta com o pau adentro E te deixo maluquinho E te deixo maluquinho E te deixo maluquinho Na madruga ou na esquina Após escrever vou te arrastar Se eu te pego novinho Te macho que vai gritar Na posição da puta Olha que eu te enlouqueço Faço várias loucuras e você vem de joelho Eu sou Biana abusada Aprendi com o carinho Aperta a buceta com o pau adentro E te deixo maluquinho Aperta a buceta, aperta a buceta Aperta a buceta com o pau adentro E te deixo maluquinho E te deixo maluquinho Na madruga ou na esquina Após escrever vou te arrastar Se eu te pego novinho Te machuco e vai gritar Na posição da puta Olha que eu te enlouqueço Faço várias loucuras E você vem de joelho Eu sou Biana Busada Aprendi com carinho Aperta a buceta com o pau lá dentro E te deixo maluquinho Aperta a buceta, aperta a buceta Aperta a buceta com o pau lá dentro Aperta a buceta com o pau lá dentro Agora minha buceta vira nho-nho no teu pau Desce, aquece a frente e sobe Aquece as costas, desce Eita porra, eita porra Isso tá virando moda no complexo alemão Agora minha buceta desce Eita porra, eita porra Ir a nho-nho no teu pau Ir a nho-nho no teu pau Desce, desce Aquece a frente e sobe Ir a nho-nho no teu pau Desce, aquece a frente e sobe Ir a nho-nho no teu pau Eita porra, eita porra Aquece a frente e sobe Ir a nho-nho no teu pau Ir a nho-nho no teu pau Agora minha buceta vira nho-nho no teu pau Desce, aquece a frente e sobe Ir a nho-nho no teu pau Ir a nho-nho no teu pau Eita porra, eita porra, eita porra Isso tá virando moda no complexo alemão Agora minha buceta desce Desce, desce Agora minha buceta Tobe, tobe Tobe, tobe Ir a nho-nho no teu pau Ir a nho-nho no teu pau Desce, desce Tobe, tobe Tobe, tobe Tobe, tobe Ir a nho-nho no teu pau Eu soco Eu soco Eu soco Eu soco Eu soco a bucetinha Eu soco a bucetinha Eu soco a bucetinha Soca nele, soca nele Soca nele, soca nele, soca nele a bucetinha Ai tá molhadinha Ai tá molhadinha Soca nele, soca nele a bucetinha Ai tá molhadinha Ai tá molhadinha Soca nele, soca nele, soca nele a bucetinha Soca nele, soca nele, soca nele a bucetinha Folhadinha, folhadinha, folhadinha Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco Eu soco a buceitinha Eu soco a buceitinha Eu soco a buceitinha Soca nele, soca nele, soca nele a buceitinha Soca nele, soca nele a buceitinha Ai tá molhadinha, ai tá molhadinha Soca nele, soca nele, soca nele a buceitinha Ai tá molhadinha Ai tá molhadinha Soca nele, soca nele a buceitinha Molhadinha, soca nele, molhadinha Soca nele, molhadinha, molhadinha Soca nele, molhadinha, molhadinha Soca nele, molhadinha, molhadinha Ai, 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 ai